Hoje a gente vai fazer um exercício, continuando o nosso estudo de NumPy, mas é um exercício de sequência de valores, tá bom? É um exercício muito bom para quem está trabalhando com a biblioteca NumPy. Então vamos ver. Em ciência de dados existem várias situações nas quais precisamos avaliar dados relacionados a eventos periódicos que acontecem com uma data fixa ou pré-determinada, pois estes podem possuir alguma influência no fenômeno que queremos analisar. Um exemplo do evento que movimenta muitos brasileiros e várias outras pessoas em diferentes países é a Copa do Mundo, organizada pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Dado o exemplo de eventos periódicos acima, crie um array utilizando a função np.arrange, função Arrange do NumPy. Lembrando que o np é quando você dá um import, você coloca o gráfico NumPy como np, que liste todos os anos nas quais aconteceram ou estão previstos de acontecer a Copa do Mundo, considerando o intervalo fechado nos anos de 2000 a 2102. Então a gente vai ter que considerar esse intervalo aqui. A primeira Copa do Mundo, ele dá uma dica aqui, a primeira Copa do Mundo desse período aconteceu no ano de 2000. Então, o primeiro passo que a gente tem que considerar, né, é dar um import, não pai, SNP, então a gente importou aqui a nossa biblioteca Python, que está conectando aqui na máquina, pronto. E aí, ele dá uma dica de que o ano inicial é igual a 2000, né, 2002, foi o primeiro ano que aconteceu a Copa ali, e o ano final, que ele falou ali, do intervalo fechado, 2102. E aí, eu vou usar a função np.orange, a partir do ano inicial, né, olha só que o orange tem uma data de start, uma data de término, né, e aí você tem o step ali, né, então vai ser essa estrutura. Ano inicial, ano final. E aí, a gente quer o ano final mais um, por quê? Em Python, quando você declara um intervalo, ele sempre vai terminar a contagem com uma menos, por isso a gente coloca mais um. Vamos supor, se você quiser uma contagem de 0 a 10, o último número que ele vai contar é o 9. Por quê? Porque ele sempre começa a contar a partir do 0. E aí, o intervalo de 4 em 4 anos, por quê? Que a Copa, de fato, ela acontece de 4 em 4 anos. Então, tá aqui, ó, a Copa vai acontecer em 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. No ano que eu gravo esse vídeo, tá em 2024, né, então a próxima Copa aqui vai ser em 2026. Daqui a dois anos, da data que eu estou gravando esse vídeo. Depois, 2030, 2034, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 60, aqui já nem sei se mais eu estou vivo. Mas, enfim, ó, 2102 vai ser também o último ano que também vai ocorrer uma Copa do Mundo, né. Bom, então, um exercício bem rápido, bem simples aí pra gente treinar a sequência de valores, tá bom? Se você gostou do vídeo, espero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também me siga no LinkedIn aqui pelo link, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.